Olá seja bem-vindo ao canal Palanca Web, espero que este vídeo possa te informar. Tribunal Supremo rejeita pedido de liberdade condicional ao ex-ministro dos transportes, Augusto Tomás. O Tribunal Supremo negou o pedido de liberdade condicional do arguído, Augusto da Silva Tomás, ex-ministro dos transportes, condenado a 7 anos e 1 mês de prisão em 2019, por uma série de crimes contra o Estado angolano. O Tribunal Supremo entendeu que apesar do mesmo já ter cumprido metade da pena, ainda se mostra muito branda, levando em conta a gravidade da ação praticada pelo arguído. Apesar da decisão, a Direção-Geral do Serviço Prisional declara que o arguído teve nestes 3 anos e 6 meses um comportamento positivo, por sua vez o digno magistrado do Ministério Público, emitiu um parecer desfavorável por entender que o ex-ministro dos transportes não revelou arrependimento e por conseguinte, a liberdade do mesmo não se revela compatível com a defesa da ordem jurídica e da paz social, de acordo com o relatório desta sentença no âmbito do processo número 2, barra 2019. Recorde-se que o ex-ministro dos transportes, Augusto Tomás foi detido em 21 de setembro de 2018 e condenado no dia 16 de agosto de 2019. Obrigada por assistir, o que tens a dizer sobre este caso? Deixe seu comentário, teremos muito gosto em lhe ouvir.